A justiça aqui de São Paulo decidiu repatriar um homem suspeito de ter ligação com o grupo terrorista Hamas. Reportagem de Beatriz Manfredini. A Justiça Federal de São Paulo decidiu na noite de domingo pela repatriação de um palestino de 37 anos que estava detido desde a última sexta-feira no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. Não só ele, como também o filho de seis anos, a esposa grávida de sete meses e a sogra ficaram detidos. No momento em que eles chegaram ao aeroporto de Guarulhos, a Polícia Federal fez a detenção, já que identificou que ele tinha ligação com o grupo terrorista Hamas. Aí, durante a noite deste domingo, a Justiça de São Paulo, então, decidiu pela repatriação. Ele embarcou num voo no domingo, às 8h15 da noite, com destino ao Catar e depois destino final Malásia. O que disse a juíza que estava de plantão no domingo, Milena Marjorie Fonseca da Cunha, é que as informações prestadas pela Polícia Federal para impedir a entrada da família no Brasil tinham fundamentação legal. De acordo com a juíza, não há nos autos nada que permita concluir que a autoridade impetrada teria agido por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. A juíza finaliza dizendo que mais de mil palestinos foram atendidos em postos de imigração pelo país recentemente e que houve apenas um caso anterior de repatriação. Então, autorizou a repatriação dessa família, que seguiu nessa jornada com destino final na Malásia, em uma jornada de cerca de 40 horas, de acordo com o advogado de defesa, que entrou em contato com a nossa produção. A Polícia Federal também mandou uma nota aqui para a Jovem Pan dizendo que o processo de impedimento seguiu estritamente os acordos e tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário, para combater ameaças terroristas.